Música Hello people! Alô meus amigos da bela cidade de Tenente Portela! Estamos chegando, toda a equipe César Paraná pela primeira vez a Tenente Portela Num grande rodeio, 63 anos de Tenente Portela Serão 4 noites de muita festa Uma noite diferente da outra 16, 17, 18, 19, agora de agosto A temporada 2018 reservando muitas surpresas E estaremos em Tenente Portela Junto com todos vocês aí da bela cidade e de toda a região Fazendo uma festa inesquecível Rodeiem todos com a mega equipe César Paraná Show de Fogos todas as noites Aberturas novas no espetáculo emocionante para a família brasileira No sabadão tem baile com o Herdeiros do Sul E também o Dan Philips Praça de Alimentação Uma exposição E você é o nosso convidado 16 a 19, agora de agosto Nosso encontro em Tenente Portela Um grande beijo e até lá! É perjud Soon COMPANADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADAD practice Céan Armas Céan Armas A Industries Céan Armas Céan Armas